Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou! Gastrogel! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão de esporte. Olá, fã do futebol. Grande abraço pra você. Bom dia. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Pois é, olha só. Nós estamos começando o programa W Sports News no canal 9 da NET diariamente. Você pode acompanhar pelo canal 9 da NET todos os dias às 7 da noite. Pelo Facebook ao vivo. Já a partir da semana que vem, Facebook, Instagram e Youtube. E você também pode acompanhar já a partir de ontem o programa de esportes aí na nossa rádio, na nossa web rádio, rádio.wsports.com.br. E você já pode acompanhar. É muito legal você poder acompanhar aí a nossa transmissão do programa, a transmissão do futebol pela rádio.wsports.com.br. Já terça-feira nós vamos definitivamente inaugurar a rádio na nossa plataforma de aplicativos. O programa vamos definir hoje. Olha a situação do Cruzeiro. No Rio de Janeiro, o Flamengo está voltando, mas a prefeitura falou que não é para voltar. E começa uma briga política entre o futebol e também os prefeitos e os governadores. Botafogo deve anunciar três novos reforços antes do campeonato paulista terminar. O comercial também tem entrevista com o Rodrigo Sabiá. E agora, João Vitor Cristóvão. João, um grande abraço para você, seu destaque. Paulo Rocha, um grande abraço para você, um abraço para você que está nos acompanhando aqui no Facebook, também no canal 9.net aqui em Ribeirão Preto e no canal 23 em Franca. Como você disse, a informação mais quente hoje do mundo, da bola aqui no Brasil, é do Cruzeiro. É o Cruzeiro que pode perder mais seis pontos na tabela do Campeonato Brasileiro da Série CBB, ou seja, começaria o campeonato com menos 12 pontos porque tem uma dívida para pagar agora até o início da semana que vem para a FIFA. E a gente vai ver depois nas notícias do dia que não tem perdão, não. A FIFA não vai ter um acordo amigável com o Cruzeiro, não vai negociar essa dívida, nada disso. E além do Cruzeiro, existem outros clubes no Brasil que também têm dívida com a CBF, uma dívida grande, e que nesse momento de pandemia pode ter dificuldade para pagar esses valores, esse valor aí para a FIFA, que seriam o Cruzeiro, o Palmeiras também tem dívida com a FIFA, o Sport tem dívida com a FIFA, dívidas grandes, dívidas que passam aí de seis, sete milhões de reais para pagar para a FIFA. E além disso também, o Fluminense tem uma dívida grande para acertar e a FIFA não está dando bobeira não, não tem choro nem vela. A FIFA, uma vez que ela vai executar essa dívida, vai tirar os pontos do clube, e o Cruzeiro já aceitou. Já aceitou, já disse que vai ter que correr a mais na Série B do Campeonato Brasileiro para recuperar esses seis pontos perdidos. E aqui no Brasil, o Walter Feldman, que trabalha na CBF, é uma das pessoas fortes lá dentro, já disse que o futebol deve, a expectativa da CBF é para que o futebol volte na segunda quinzena de junho, ou seja, mês que vem. A projeção que nós tínhamos feito aqui é que o futebol pudesse voltar, os treinos pelo menos pudesse voltar já nesses dias, agora no final do mês aqui de maio e depois no começo de junho iniciaria. A gente perdeu aqui no final de maio, aqui em Ribeirão os casos subindo, mas na segunda quinzena de junho é provável que esses casos subam, aliás, esses casos não. É provável que o futebol volte e a gente tenha a volta do futebol aqui no Brasil, os estaduais voltando na segunda quinzena de junho. Já aqui em Ribeirão Preto, a gente vai dar uma entrevista aqui hoje com o Botafogo, a gente está tentando, o Rocha está entrando em contato. Já pelos lados de Palma Travassos, o comercial, os jogadores estão dizendo aí que a diretoria ainda não entrou em contato com ninguém para tratar de uma renovação de contrato. A gente tem uma entrevista com o Rodrigo Sabiá, zagueiro, titular e capitão do comercial. Ele disse que a diretoria ainda não entrou em contato para renovar com ele, mas que ele quer e pretende renovar com a equipe do comercial. Mesma coisa o Brian. O Brian disse que não vai renovar, aliás, disse que a diretoria do comercial não entrou em contato para renovar o seu contrato ainda. O contrato do Brian que já terminou no dia 10 desse mês de maio e a diretoria não ligou para nenhum jogador. O jogador disse que ainda não tem um contato, saíram daqui com um pré-acordo de renovação de contrato, um pré-acordo para que eles renovassem o contrato no final dos seus contratos e agora ainda não receberam nenhum retorno da diretoria do comercial. Joãozinho, enquanto a Rocha está tentando aqui o contato com esse botafoguense, um diretor lá do Botafogo, vamos passar as notícias do dia aqui para você manter informado do que está acontecendo no mundo da bola. Para piorar o Cruzeiro, notícia do Esporte Interativo, o Cruzeiro do Mano Menezes, que treinou o time no ano passado, cobra 5,3 milhões na Justiça do Trabalho, lá no Celeste, na Azul Celeste, lá de Minas Gerais. Cruzeiro cada vez mais se afundando em dívidas com diretores aí gastando forte, gastando dinheiro do clube em casas noturnas fora do Brasil. Próxima notícia aí, João? Com tumor ex-tecnos de São Paulo, Corinthians e seleção é internado, o Vadão aí também já trabalhou na Ponte Preta, é internado com câncer, o Vadão, a gente deseja melhoras aí para o Vadão para que ele possa sair dessa, para voltar ainda mais forte. Já deu certo aí, Rocha? Então vamos lá, o Joãozinho vai passar aí, a gente já conseguiu o entrevistado aqui de hoje. E aí... Daniel, pois é. Vamos já com o nosso entrevistado, até porque a gente tem um tempo com ele, não é? E ele gentilmente nos atendeu, gentilmente mesmo, porque ele está muito atarefado e a gente tem até um tempo para essa entrevista, né? Nós estamos na ponta da linha com o Daniel Pita Marques, que é um especialista no segmento esportivo, uma pessoa extremamente importante dentro do Botafogo SA, mas de muita importância mesmo, aos olhos dos botafoguenses. E o Daniel está conosco. Daniel, um grande abraço para você, bom dia. Obrigado por atender a reportagem da W Sports. Daniel, bom dia. Rocha, bom dia, bom dia a você e aos demais integrantes aí. Bom dia a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar falando com vocês. Tá bom. A gente sabe do teu profundo conhecimento, o prazer é nosso, né? A W Sports está fazendo todo um ciclo de reportagem, que começou com o Festucci, depois a gente foi até o Adalberto, depois a gente o doutor Vinícius, Fonseca, enfim, fazendo o jornalismo correto, né? O jornalismo que tem que ser feito com lealdade, com transparência. E eu queria ter um diagnóstico seu, o Botafogo SA, com esse anúncio das dívidas todas, né? E, enfim, qual é o extrato que você faz nesse momento da Botafogo SA, com todo o conhecimento que você tem, Daniel, por favor? Olha, inclusive com base nas demonstrações financeiras que foram divulgadas, a gente pode ver que não é um momento confortável. E essa é uma situação que só piora com toda essa questão do coronavírus que a gente está vivendo, né? E uma coisa que eu acho importante ressaltar é que criou-se uma certa imagem aí de que existe grupo contra, uma certa disputa política destrutiva aí, quando na realidade, e eu posso falar isso inclusive em nome, acho que da maior parte dos botafoguenses, o interesse é que a SA caminhe e que a SA dê certo. O sucesso da SA vai ser o sucesso de todos os botafoguenses. E a gente quer unir forças e ajudar a corrigir rumos, a melhorar a gestão e o desempenho da empresa. Perfeito. Você deve ter acompanhado a entrevista com o Adalberto Batista, que foi de grande repercussão nos meios botafoguenses, talvez um programa recorde de audiência nessa temporada, programas de televisão exibidos na rede social. E qual é a análise que você faz da entrevista do Adalberto sobre os pontos de vista que ele defendeu? Como é que você viu a entrevista do Adalberto? Olha, é uma entrevista bem longa, muita coisa foi discutida, muito complexa. E eu entendo colocações que foram feitas por parte dele, só que a gente hoje vai inclusive fazer, vocês receberam um convite, aqueles que quiserem acompanhar podem ficar à vontade, a gente vai fazer uma live, eu em conjunto com o PC, que é um auditor, ele é especialista em demonstrações contábeis, tudo isso. A gente vai querer fazer uma análise mais técnica da gestão do S.A. porque muito que eu percebi no discurso do nosso parceiro, do nosso investidor e aí com todo respeito, mas enveredou um pouco para questões políticas. E na realidade, a análise que a gente quer fazer, ela é menos política, ela é mais baseada em dados, ela é mais factual, ela é mais baseada na maneira como a gestão da S.A. está sendo conduzida. Então, assim, um ponto que eu venho aí a discordar um pouco é que a gente deveria cada vez mais focar no futuro e em como melhorar a gestão da S.A. Porque melhorando a gestão da S.A., melhorando resultados não só esportivos, mas administrativos também, e tendo mais transparência nas ações, eu acho que é mais fácil voltar a levar todo mundo para o mesmo barco e queimar na mesma direção. Eu vejo que muito desses problemas e desentendimentos que estão sendo criados, eles ocorrem justamente por causa dessa falta de devida transparência com os grupos de interesse e com a coletividade potafoguense, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo nessa S.A. E quando descobre, descobre de maneira tardia, como por exemplo aconteceu com as demonstrações contábeis, que não existia ainda nenhum tipo de prestação de contas de como estavam as finanças da S.A. durante as atividades dela. Você, com toda a experiência que você tem, porque você é doutor em administração especialista em gestão esportiva, a contestação no número de 15 milhões, porque já diminuiu. Segundo o Adalberto, esse número caiu para 10 milhões. Há algum tipo de contestação? E uma notícia que eu achei bastante interessante é que os valores da construção da arena já estão nesse, havia uma grande preocupação de ser 15 milhões, que agora já é 10, mas que não havia a presença do valor da construção da arena. E o Adalberto disse, não, não, o valor da arena está nesse contexto. E nesse ponto de vista, o grupo, você, com toda a sua capacidade intelectual sobre o assunto, há contestação sobre esses valores do balanço? Então, aí assim, é o seguinte, não dá, pelas informações que a gente teve acesso até agora, nem para pesar para um lado nem para o outro, porque foi ventilado que haveria toda uma prestação de contas desses valores consumidos nas reformas da arena e que haveria uma auditoria e que todo esse conjunto de informações seria disponibilizado para a coletividade. A gente ainda não teve acesso a esses valores detalhados das obras. Então, é o seguinte, a gente não pode, por enquanto, nem afirmar a favor, nem corroborar, falar que esses valores estão certos, como também a gente não pode afirmar que estão incorretos, porque falta informação. E aí a gente volta justamente naquilo que foi discutido na pergunta anterior, essa necessidade de maior transparência. porque a gente tem, dentro da SA, a gente tem, na coletividade botafoguense, muita gente com potencial de análise e de colaboração de como a gestão está sendo conduzida. Mas os botafoguenses, eles ficam de mãos atadas justamente por causa dessa falta de informação. Então, assim, desculpe eu não conseguir responder essa sua pergunta, mas acho que isso é algo sintomático de como essa necessidade de informação é importante e não está sendo atendida. Tá, pô, bem legal a tua resposta. O Conselho de Administração, agora, ele tem alguns reforços, né? Tem o Virgílio, ex-presidente, e o doutor Hermenegildo, presidente do Conselho, que, ao meu ver, é bastante interessante, porque a gente tem duas informações, né? Uma, que o Adalberto não queria ir no Conselho, estava difícil levar o Adalberto do Conselho, e aí ele vem aqui no programa e fala assim, pô, nunca me deixaram ir numa reunião do Conselho. E ele sempre disse, eu acho importante o Conselho estar presente dentro do Conselho Botafogo S.A. Por isso, nós agora teremos o doutor Hermenegildo. Qual é o tamanho da importância de ter um representante, um presidente do Conselho deliberativo do clube no Conselho Administrativo da S.A.? Daniel? Tá, analisando particularmente a figura do doutor Hermenegildo, eu acho que ele é quase que uma unanimidade e que há uma concordância e generalizada em termos de... Isso. E que há uma... Assim, a presença dele é vista com bons olhos, né? Eu acho que isso é algo importante de se falar. O que andou sendo questionado, inclusive nos meios botafoguenses, é que a prerrogativa de indicar o membro para o Conselho de Administração, ela é do Conselho deliberativo do Botafogo Futebol Clube. Então, por mais que a presença do doutor Hermenegildo, ela seja positiva, ela seja importante, cabe ressaltar que ela ainda é provisória e que o único órgão que tem o poder para, por exemplo, reafirmar que o doutor Hermenegildo vai continuar com essa vaga ou que, de repente, vai existir outro eleito para esse local, é o Conselho deliberativo, né? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, porque essa decisão cabe única e exclusivamente ao Conselho deliberativo. O que a gente enfrenta hoje com essa questão do Covid é uma impossibilidade de fazer uma reunião e de eleger esse nosso representante. Então, a meu ver, dentro desse contexto, é positivo que o doutor Hermenegildo esteja lá e algo melhor do que simplesmente deixar essa cadeira vaga, né? Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Diante disso, seria uma indicação do Conselho numa reunião do Conselho? Há alguma previsão de reunião do Conselho? Bom, agora por conta da pandemia, com certeza não, né? Então, eu acho que nos próximos dois meses a China nem consegue falar em reunião do Conselho deliberativo, né? Portanto, doutor Hermenegildo aí ficaria mais tempo representando o Botafogo ali no Conselho. De qualquer maneira, pelo que eu entendi de maneira muito clara, em que pese todo o respeito e nenhuma dúvida sobre a capacidade do doutor Hermenegildo, o ideal seria que o Conselho votasse no seu representante para compor a SA. Isso, porque a gente está vivendo uma situação que é uma situação única, não tem muito o que fazer. Mas qual que é o problema? É que não existe, seja nos estatutos, nas atas do Botafogo, essa previsão legal da condução automática do presidente do Conselho deliberativo para o Conselho de Administração da SA. Então, esse que é o questionamento, né? É uma situação excepcional, isso está sendo feito de maneira provisória, mas não dá para falar que isso vai ser definitivamente assim, porque não existe essa normatização, não existe essa previsão legal dentro, seja do Estatuto do Botafogo ou das normas que o Conselho deliberativo segue aí. Bom, tá bom. Eu quero muito agradecer. Vocês farão uma live, é amanhã ou é hoje a live para esclarecer o torcedor botafoguense? Não, vai ser daqui a pouquinho, às 11h30. Tá. Vai ser hoje mesmo. Ah, tá legal. E quem quiser, às vezes, participar, acompanhar, pode procurar no Facebook ou no Instagram. Isso, o nome do grupo em que vai ser transmitido é sempre Botafogo FC. Então, quem tiver Facebook, quem tiver Instagram, procura por lá, sempre Botafogo FC e vai estar, inclusive, aberto para fazer perguntas, para interação com o público. E o que a gente quer e o que a gente vai buscar nessa live é uma discussão técnica, mas baseada em dados, uma discussão baseada em números. A gente não quer envolver em polêmica pessoal, nada do gênero, mas focar o máximo possível na gestão para, justamente, melhorar não apenas a gestão da SA, mas o relacionamento dela com o Botafogo FC. Botafogo. Tá. Eu não quero mais te segurar, porque daqui a 30 minutos você começa a live. Mas eu queria ter a oportunidade de ter um dia, você com mais tempo com a gente, para a gente saborear aí dessa sua sabedoria, né, do ponto de vista de conhecimento de futebol e tentar entender por que que o Botafogo não consegue ser bem-sucedidos em parceria. Foi assim com o Banco Axial, depois com o Instituto Botafogo, que era uma mina de ouro para o Botafogo, depois com o bingo do Botafogo lá na rua, lá na São Sebastião, né, e agora... No Cine São Paulo, né? No Cine São Paulo. E agora, algumas contestações com a Botafogo e a SA. Por que que o Botafogo não aprende a fazer as parcerias? Que é uma coisa que a gente fica tentando entender, né, Daniel? É, infelizmente, tem esse histórico aí de parcerias que não foram bem-sucedidas, mas de Botafogo, Botafogo, SA e Trex, eu acho que por que não? Ainda tá em tempo, é um processo que tá em construção e que fazendo os devidos ajustes é muito possível, sim, a gente ter sucesso. Quanto a questão de sabedoria, isso aí é bondade sua que é isso, isso é feito por amor ao Botafogo e eu confesso que eu cada dia aprendo mais, né? Mas sim, sem dúvida, eu gosto muito de conversar e quando for possível eu tô à disposição aí. Legal, então a live vai esclarecer tudo sobre Botafogo e SA, é isso? É, tudo não, né, mas o nosso ponto de vista e as nossas sugestões pra melhoria do negócio. Uma análise técnica e sugestão pra correção dos rumos do negócio. De maneira geral, você não é contra Botafogo e SA, pelo que eu tô entendendo. É uma questão de ajustes. Exatamente, de forma nenhuma, e eu costumo até comentar isso, que apesar de eu, particularmente, ter assumido um discurso, assim, um pouco mais crítico nesses últimos meses, mas é um discurso de caráter técnico e que eu, quando o Dmitry, o ex-presidente Dmitry, ele foi eleito, um dos primeiros atos da gestão deles foi me convidar pra dar uma palestra aberta ao público lá no auditório Meira Júnior, no segundo, pra esclarecer-se a... Nessa ocasião, a SA, a Trex, o modelo do negócio, ele foi plenamente defendido. Então, eu não sou contra, nunca fui contra, já me... publicamente, defendendo tudo isso. Só que a gente vê que nos últimos meses ocorreu... inicialmente... lá... pro Conselho Deliberativo... ocorreu... para que volte naqueles melhores interesses que foram expostos lá atrás para a coletividade. A gente está com um probleminha de áudio com o Daniel, e a gente vai liberar ele, inclusive. Daniel, você nos ouve? Acho que... Estou ouvindo, sim. Não sei que parte cortou, né? Mas, só resumindo aí, não sou contra a SA, defendi publicamente o negócio, o modelo do negócio, e o que a gente espera é que haja uma correção de rumo para que esse negócio volte... ...daquilo que foi prometido e aprovado pelo Conselho Deliberativo, só isso. Bem rapidinho, José Rita Moreira, para assumir o lugar do Gersinho... o nome te agrada? Pelo que eu sei, ele não assumiria o lugar do Gerson. O Gerson ocupa a posição de presidente, e o José Rita é uma sugestão do Restuce para que ele seja um membro do Conselho de Administração como membro independente. Então, a meu ver, ele não estaria substituindo o Gerson na presidência da SA. Na entrevista com o Adalberto, ele deixou claro que seria um nome interessante para substituir o Gerson. É, eu já não consigo opinar isso. Porque, inclusive, o ideal é que sejam pessoas diferentes, né? Esse membro independente e o presidente do Conselho... Assim, sem entrar no mérito do nome, do perfil da pessoa, o ideal é que sejam pessoas diferentes. Querido, obrigado. Boa live. ...para a atenção do Conselho de Administração, inclusive porque eu... Desculpa, Rocha, não está bom. Não, não, não. Mas a gente fala mais pessoalmente. É, eu estou preocupado com o teu trabalho aí, na verdade. Eu não tenho pressa, mas se você tem um compromisso às 11h30, eu preciso respeitar. E aí eu quero ter você mais tempo com a gente aqui, tá bom, Daniel? É, só para encerrar essa questão... É... Fica à vontade. Até eder, só para encerrar essa questão, né? O Conselho de Administração... ...De shoulder da Diretoria. Então, se ele analisa o trabalho da Diretoria, inclusive do presidente, pode haver um conflito de interesses se o presidente fizer parte do Conselho de Administração. O ideal é que sejam pessoas diferentes para não haver esse conflito. Só isso. Para encerrar. Obrigado, Daniel. Boa live aí pra vocês. Viu? Está aí o Daniel Muito obrigado, muito gentil em atender a gente Botafogo está promovendo ali uma live Para daqui a pouquinho, para o torcedor do Botafogo Qual é o grupo, Joãozinho? Para Sempre Botafogo É no Facebook e no Instagram? No Facebook? Para Sempre Botafogo, uma página no Facebook A hora que terminar o programa aqui Você começa lá essa live do Botafogo João, está aí o Daniel, um especialista no segmento esportivo Falando com bastante propriedade, queria ouvir sua opinião Eu acho o Daniel uma figura, uma posição mais apaziguadora Nem tanto ao céu, nem tanto à terra Então, só para confirmar aqui, é sempre Botafogo UFC A página no Instagram, se você quiser acompanhar 11h30 a live do Daniel Então, na página Sempre Botafogo UFC É uma página nova, está começando agora Então, para você poder acompanhar a live do Daniel Vai falar mais sobre essa dívida do Botafogo Enfim, tudo o que está acontecendo E a opinião dele, uma opinião mais apaziguadora Onde ele disse que a opinião dele O Botafogo SA é o futuro, é o que deve acontecer E que deve se manter, obviamente, com alguns ajustes Ajustes esses que a gente tem falado bastante aqui Do Adalberto talvez ceder mais um pouco Rever alguns termos que o Botafogo UFC está sem receita alguma Então, esse acho que é um dos pontos que ele deve falar E deve rever nessa parceria Mas é um pouco ao encontro da minha opinião Onde o futuro é o SA O futuro são os clubes empresas Isso já perdura na Europa É o que acontece na Europa Mas aqui em Ribeirão, no interior A Ferroviária tem um caso de sucesso no SA É um clube empresa Onde a gente vê, enfim, poucos conflitos lá dentro Investidores chegando Inclusive o investidor que tinha vindo para o comercial Foi lá para a Ferroviária Acho que é um case de sucesso a Ferroviária E que o Botafogo poderia se espelhar, por que não? O Botafogo chegou mais à frente Hoje tem mais campeonatos para deputados Está numa Série B diferente da Ferroviária Mas a administração ali que a gente tem visto Um estádio, uma arena novíssima Está certo que quem cuida é a Prefeitura Mas é algo que a gente pode se espelhar Uma coisa ou outra ali Para que o Botafogo Futebol Clube Não saia perdendo nessa Quando a parceria acabar No futuro, lógico, tem muito tempo Mas se acabasse hoje, por exemplo O Adalberto já disse 60% da dívida que foi acumulada até hoje Seria do Botafogo FC E os 40% da Trex e da SA Então o Botafogo ainda sairia perdendo mais ainda Então assim, eu concordo com o que disse o Daniel Acho que tem que haver acertos Detalhes a ser acordados Mas a parceria deve continuar Porque o futuro é esse E o Botafogo teria só a crescer Com o encontro ali Com uma opinião Que os dois possam convergir Que possa acontecer uma coisa Um acordo entre as duas partes Para que o Botafogo E aí sim toda a sua coletividade Só tenha a ganhar Como ele disse no começo da entrevista Agradecendo ao Daniel Eu acho que as coisas estão se acertando Acho que as coisas estão se encaminhando O Botafogo não vive Efetivamente, me parece Sem a SA nesse momento Por tudo que está acontecendo Há muitos botafoguenses que acham Que Botafogo, de maneira geral Os clubes não viverão mais Sem ser SA E acho que foi muito positiva A entrevista do Daniel Pita Marques Sobre exatamente tudo o que acontece no Botafogo Hoje tem uma reunião Do Conselho Administrativo Por isso a gente entrevistou o Daniel Pita Marques Hoje é a reunião Do Conselho Administrativo do Botafogo E a gente vai ficar de olho Para saber exatamente O que vai acontecer nessa reunião Deixa eu falar para você De gastrogel contra a zia e má digestão Gastrogel Ação é imediata e duradoura É o antiácido líder em vendas em todo o Brasil Tá com a zia, tá com má digestão, gastrogel Ai que a zia Gastrogel Humm, a zia, má digestão e gases Humm Tá com a zia e gastrogel Tá com a zia e gastrogel Gastrogel cria uma camada protetora no estômago E sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro Da zia, má digestão e gases Queimou, estufou, gastrogel alívio Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Tá legal, olha só Vamos, as pessoas, nossos queridos amigos Ouvintes estão participando Lembrando que a partir de ontem Ainda estágio experimental A rádio Mas você já pode ouvir este programa Pelo radio.wsports.com.br Radio.wsports.com.br Você já começa a ouvir Olha só que legal Que bacana, num belo som A gente vai transmitir terça-feira Bayer de Bonique e Borussia Dortmund Para oficialmente inaugurar a rádio nos aplicativos E será a inauguração da rádio nos aplicativos aqui E talvez já estejamos também no Instagram Com todas essas mudanças que estamos preparando para você aí Então agora você Ah, olha, eu não estou no Facebook Eu não vou poder ver o programa no Facebook Vai poder pelo aplicativo Ouvir a rádio Pelo site da rádio Pelo W Sports Clicando no banner rádio Entendeu? Então fica tranquilo aí Bom O Hamilton Luiz Campos Bom dia Rochinha Equipe, grande abraço Valeu Hamilton Fera Hélio Ferreira de Oliveira Bom dia a todos e bom trabalho Valeu Helinho Celso Camargo Bom dia pessoal da mesa Vamos ver esta semana Três contratações Espero que sejam ótimos jogadores Porque já erraram demais nesse ano O Cocão lá Nosso querido Carlos O Carlos Silva que é o Cocão lá de Franca Obrigado pelo carinho Cocão Tamo junto Milton de Paula Bom dia a todos O Samuel está com a gente aqui Está curtindo Valeu Samuca Bom dia Rochinha O Rogério Henrique Bom dia a todos Parabéns pelo excelente programa Sempre com boas entrevistas Muito esclarecedoras Obrigado Rogério Grande abraço para você O Marco Sicilino Grande Marquinho Bom dia Rocha Temos que afinar todas as arestas Para que possamos De uma vez por todas Focar definitivamente No que nos interessa Que é o futebol E voos mais altos Dentro do cenário Futebolístico Um grande abraço Olha Marquinho Sicilino É exatamente O trabalho Que a WSport está fazendo Com a missão De mostrar Todos os lados Pô Adalberto Aqui já pediu desculpas Para o Dimitri Viu que foi o maior erro Até agora Não é Eu acho que a entrevista Do Adalberto Ela foi Não porque foi feita Pela WSport Poderia ter sido feita Para qualquer outro veículo Mas que finalmente A gente ouviu Adalberto Sem ser numa coletiva Falando para a torcida Do Botafogo Sobre todos os assuntos De uma entrevista De duas horas e meia Então foi o Adalberto Falando A voz do Adalberto O rosto do Adalberto Então eu acho Que foi A entrevista Ela teve um Valor agregado Muito alto Do ponto de vista De ver o Adalberto Falando Ouvir o Adalberto Falando Falando dos planos Porque a gente tinha O Adalberto falando Nas coletivas E é muita pergunta E aqui a gente ficou Muito a duas horas e quinze Bastante tempo Então Ouvir da boca Do Adalberto Ouvir do Adalberto As coisas sobre o Botafogo Eu acho que teve um Valor agregado Muito alto Porque tinha uma história Assim né João Ah o Adalberto falou Ah não Adalberto não falou Não mas foi o Adalberto Que falou isso Não 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 foi o Adalberto Que falou Isso acabou O programa Adalberto Colocou um fim Nessa história Que o Adalberto Falou No programa Adalberto Falou sobre tudo Desde o início Da gestão Eu acho que isso Teve um valor Para o torcedor Do Botafogo Porque ele ouviu Do investidor Tudo Todo Vou dizer Não vou nem dizer Raio X né Vou dizer Qual equipamento Que tem lá no hospital Ribeirânia Que o seu pai É diretor Uma tomografia Completa Dos dois anos Da parceria Da Trex Botafogo E Botafogo SCA Foi importantíssimo Né Rocha Porque assim Todo mundo Estava esperando Vinha o Festucci O Gersinho Às vezes falava Falava O diretor Do Botafogo Jogadores Comissão técnica E a gente Sempre comentando O Adalberto Ah o Adalberto Fez isso Vai perder O estado Do Adalberto Vinícius Fonseca Falou também Enfim Só que aí A gente tava Todo mundo esperando E aí Quando que o homem Vai falar Quando que o Adalberto Vai vir E falar alguma coisa Sobre Todos os assuntos Estavam pipocando Tudo que tava acontecendo Aí ele veio aqui E falou Sim Veio aqui Todo momento Sempre muito tranquilo Sempre perguntando Falando A minha intenção É tudo o que eu quero Tudo o que eu posso Então não se prive De fazer nenhuma pergunta Faça o que você quiser Faça o que você achar Que vai ser melhor Pra coletividade Botafogo E isso foi o que aconteceu Eu acho que Como você falou Isso acaba Aparando muitas arestas Como disse o Marcos Cecilino Aqui nos comentários Porque acaba Tirando dúvidas Do torcedor Que o Adalberto Antes não falava E ele disse Por que não falava Porque toda vez Que ele vinha pra imprensa Pra falar Ele vem falar Da parte política E na opinião dele Isso acaba sangrando Ainda mais o Botafogo Ainda mais quando ele Ia atrás de um patrocinador Por exemplo Ele deu o exemplo Da Passaredo aqui Dizendo que Ficava todo mundo Perguntando Por que estão todos Contra você Por que está acontecendo isso Por que está acontecendo aquilo Então por isso Que ele não falava E não falava tanto Mas acho que a entrevista Que ele deu aqui Esclareceu bastante coisas E até o Daniel Vem aqui falar De aparar as arestas Então assim Acho que o rumo E o que a gente torce O que a gente quer que aconteça É que o rumo da SA Do Botafogo Futebol SA Mude um pouquinho Os trilhos Que está acontecendo Muita briga Muitas divisões Ações contra o investidor Enfim O investidor Aceite outras coisas Porque ele tem Ficado muito preso No contrato No que ele já acertou E parece que ele não tem Escutado muitas opiniões Em relação a isso Para que o Botafogo Futebol Clube Também não seja tão prejudicado Então assim Cada um ceder um pouquinho Se ele ceder mais um pouco Eu acredito A coisa pode sim Encaminhar num trilho Muito melhor Para o Botafogo Futebol Clube Inclusive Legal Olha o Felipe Carrião Vincentinho Ô Filipão Quanto tempo Cara não me abandona assim Fica aqui comigo Faz tempo que você Não está aqui comigo Está dizendo que A família Vicentinho Botafoguense Aqui na escuta Bom fim Paulista em peso Não me abandona Filipão Fica mais comigo Aqui todo dia Participa Que você faz falta Pelo amor de Deus O Guia Mazaca Estava na Disney Rui O que aconteceu Que você ficou Todo esse tempo Desaparecido Olha o Cruzeiro Pode perder mais 6 pontos Está notícia aí Nós vamos falar Vamos falar de Agrimac Já já Mas o Cruzeiro Você já pode ouvir Claro que ainda Não está pronto Oficialmente A Rádio W Sports Começa na próxima Terça-feira Com a transmissão De Bayern De Munique E Borussia Jogo Um dos grandes clássicos Do mundo Então é só para Mas você já pode Ouvir o programa Lá na W Sports Apenas um Uma O som está excelente Está muito legal Ainda Estamos falando aqui Só para você ouvir hoje Mas a estreia É na terça-feira No jogo Bayer E Borussia Todo mundo está querendo Futebol Jogo Uma e meia da tarde Atenção Nós vamos sortear Uma picanha E uma caixa de cerveja Em lata Nesse jogo Uma picanha E uma caixa de cerveja Em lata Para você Nesse jogo Nesse jogo Se liga Uma nova perda De seis pontos A cor da migávia É improvável Após a dívida Com o Alvada De 5.3 milhões Por conta da negociação Do volante Denilson Raposa Tem mais Um milhão E 800 mil euros Para pagar Para usoria Da Ucrânia Até o dia 29 de maio Sob o risco De perder pontos E aí o Cruzeiro Começaria o campeonato Brasileiro Com menos 12 pontos João Vitor João Vitor Cristóvão É Isso é ótimo Para o Botafogo Porque o Cruzeiro Querendo ou não É um dos maiores Clubes do Brasil O Cruzeiro Iria brigar Para subir Mesmo com todos Esses percalços Com todos Esses problemas Que está enfrentando Na minha opinião É um time que vai brigar Para subir Para a Série A Novamente E a intenção Do Botafogo Do Adalberto Disse que ia se manter Pelo menos mais um ano Na Série B Para que o clube Não caia de vez Na Série A Mas acho que Dois anos na Série B O Botafogo Pode já no ano seguinte Nesse ano Brigar Para Para subir Então Essa informação É importantíssima O Botafogo Se perder Já não vai ficar Mais em último colocado Pelo menos Na Série B Já ficaria o Cruzeiro Lá para trás Então o Botafogo Já começa o campeonato Pelo menos Na 19ª colocação Então E olha Rocha Muito difícil o Cruzeiro Pagar essa dívida Muito difícil o Cruzeiro Conseguir quitar esse valor Porque não tem crédito No mercado Nenhum banco Vai emprestar dinheiro Para o Cruzeiro Pagar esse valor Não tem esse dinheiro O Cruzeiro É o clube do Brasil Que mais apresentou déficit Déficit Nesse último ano Que passou Tem Thiago Neves Cobrando dívida Mano Menezes Cobrando dívida É presidente Que está Indo para Portugal Em casos noturnos Gastando dinheiro Corporativo Dinheiro do clube Então assim O Cruzeiro está Numa situação terrível Num ano terrível Para todos os clubes Do Brasil Para todos os clubes Que estão perdendo Dinheiro Nessa pandemia Então a situação Vai se agravar Cada vez mais E isso é bom Para todos os outros clubes Que estão na Série B Porque perde um concorrente forte Um concorrente que Tinha tudo para brigar Para subir para a Série A Mas com todas essas notícias E correndo um grande risco De risco eminente Um risco enorme De ficar com 12 pontos negativos Logo no início da competição Já tira um grande clube Da vista Um grande clube Para brigar Para o acesso da Série A Bom, então o Cruzeiro pode perder Mais 6 pontos Já perdeu 6 Por conta da dívida Que tem com a alvada Do volante Denilson E agora Nem aqui, né? É um cara que deu prejuízo Só levanta para mim Qual é o jogador do Zoria? É o William O William que está no Palmeiras E olha a contração de 2013 Até hoje Faz 7 anos Não foi paga A do Denilson foi em 2015 Se eu não me engano Faz 5 anos Mas até hoje não foi paga O Denilson está dando prejuízo lá Prejuízo aqui Não dando dinheiro para ninguém Bom, isso aí é para a galera Que o Joãozinho Que já é maldoso Ele é botafoguense Ele já meteu 12 pontos a menos Para o Cruzeiro lá Ele é botafoguense Ele já meteu 12 pontos a menos Lá, cara Olha só Ele não é botafoguense não Gente, eu que estou enchendo o saco dele O Felipe Carriontas Não, eu estou sempre assistindo Mas não participo Mas comenta Só para dar um bom dia Dá um bom dia para a gente Que eu já vou ficar feliz O Vitório e Vitória Abraço Rocha Acompanhando de Minas Torcida CLT Comando Libertas Tricolor O Vitório me perguntou O que eu acho Se pós a entrevista com Adalberto Eu sou mais Botafogo FC Ou mais Botafogo SA Eu nem te respondi lá, né Vicentinho Porque no WhatsApp é uma loucura Mas eu sou Botafogo Quer dizer No sentido de que nós precisamos Que o Botafogo seja Não, cara Não é isso Eu acho o seguinte As pessoas me perguntam todo dia Se é comercialino ou se é botafoguense No Mercadão No açougue Na feira Eu já disse aqui Eu fiz uma declaração Cara Ribeirão Preto Eu sou paulistano E para mim Ribeirão Preto Onde eu realizei Todos os meus sonhos Eu casei aqui Minha mulher é daqui Os meus filhos são daqui Aqui eu realizei o sonho De fazer duas Copas do Mundo Uma Olimpíadas Aqui eu realizei o meu sonho De 12 Libertadores da América Finais De eliminatórias Da Copa do Mundo De 98 na França Acompanhando De 2006 Acompanhando as eliminatórias Da Copa do Mundo Em toda a América do Sul Cara Eu realizei tudo isso Por causa do quê? Porque eu estou em Ribeirão Preto Trabalhando com Botafogo Comercial Tudo isso Eu realizei como? Trabalhando na imprensa De Ribeirão Fazendo Então assim Todo mundo pergunta Ah mas você é botafoguense Cara Eu sou botafoguense E sou comercialino Assim Na verdade Torço para os dois Eu sou São Paulino Eu acho que o cara Que é botafoguense Ou comercialino O cara Ah eu cheguei em Ribeirão Preto E sou botafoguense Não Não é O botafoguense Tem o pai botafoguense O avô botafoguense A mãe comercialina O pai comercialino Entendeu? Então Tercer para um time de futebol É raiz Você pode ter simpatia Bom Eu cheguei em Ribeirão Preto Eu tenho simpatia Pelo comercial Tenho simpatia pelo botafogo Mas botafoguense É o cara que tem raiz Eu sou São Paulino Meu pai é São Paulino Meus tios são São Paulinos Eu frequento o estádio do Morumbi Desde oito anos de idade O estádio do Pacaembus Desde sete anos de idade Um dos primeiros jogos Que eu fui ver na minha vida Foi São Paulo e Botafogo Eu nem imaginei que Era criança Que um dia estaria em Ribeirão Preto Então assim Eu sou botafogo Sou comercial Se os dois estiverem Por uma questão muito simples Se os dois estiverem bem O faturamento da minha empresa Vai ser melhor Os nossos colaboradores Vão receber mais dinheiro Vão ter aumento Nós vamos ter mais prestígio Então cara assim Nós precisamos torcer Para os dois times O torcedor do comercial Tem que torcer para o comercial Torcedor do Botafogo Torcer para o Botafogo Mas eu acho que a imprensa Tem amigos da imprensa Em Ribeirão Preto Que são botafoguenses E que são comercialinos Mas esses meninos Que são da imprensa de Ribeirão E assumem ser botafoguenses E assumem ser comercialinos Os caras são de Ribeirão Nasceram aqui Os pais são de Ribeirão Preto São botafoguenses São comercialinos E eu não teria nenhuma dúvida Em assumir Se tivesse nascido aqui Com raiz Ribeirão Pretana Dizer eu sou botafoguense Ou eu não teria nenhum problema Em dizer isso É que realmente Eu não sou daqui Eu sou de São Paulo Sou São Paulino Até de chorar pelo São Paulo De jogar copo na parede Ultimamente eu estou chorando Para caramba Só choro O Fátima Araújo Rochinha O destino do futebol É ter um dono Dono não adianta Não existe Mas aqueles Que colocavam a mão no bolso Acabou Não é? Ela disse que é assim É só Eu ia ter um dono Ninguém vai mais dar dinheiro Para o clube E eu concordo com ela Ninguém vai ficar mais dando dinheiro A torta direita Para o clube de futebol Acabou isso Acabou Não tem mais essa paixão Então O destino é esse mesmo O destino é você ter alguém Que invista lá Como dono Porque o cara vai ter que Querer ter o retorno dele também Hoje os clubes Que disputam Série A3 Série A2 Ainda isso acontece Porque dificilmente Você vai investir um dinheiro Lá e ter um retorno Mas em Série A1 De Campeonato Brasileiro Onde você gasta muito dinheiro Ninguém vai desbolsar Milhares Milhões de reais Hoje Para sustentar um time Sem ter retorno algum Então a pessoa vai ter que ter um dono Para ter essa troca A pessoa vai querer ter lucro também Obviamente Quem está com a gente É o Jean Coraucci Vereador Jean, grande abraço Dá um abraço no seu pai Parabéns pelo IPTU Verde Jean Sensacional a sua luta A sua briga Projeto seu O IPTU Verde Que quem tem área verde em casa Paga um pouquinho menos de IPTU Parabéns vereador Jean Coraucci Está aqui com a gente Excelente trabalho Na Câmara Municipal Dá um abraço no seu pai Está bom Jean Sensacional o IPTU Verde Entre vários projetos Que você fez O Felipe Carrião Vicentinho Agora você arrumou Um bom comentarista Que é o João aqui Deixa eu falar de Agrimac Tecnologia Vipal Nova Tec Godier Agrimac Olha Para recapagem de caminhões Pneus de caminhões Tratores Máquina e casa agrícola Só mesmo a tecnologia De Agrimac No campo Precisão é produtividade E alta precisão É com a Agrimac O que existe de mais inovador Seguro e econômico Para reformar pneus Você só encontra na Agrimac É a tecnologia do futuro Para produzir os melhores resultados Hoje Agrimac Pneus Deixa eu só falar com a Fátima Fátima você tem toda a razão Quando eu era repórter Eu fui repórter do Botafogo Por muito tempo Eu via com os meus olhos Ninguém me contava isso Uma reunião do Conselho Deliberativo Do Botafogo Levantava Conselho do Botafogo Vou falar do comercial também Uma reunião do Conselho Deliberativo Do Botafogo Levantava Há 15 anos atrás 46 mil reais Você imagina 46 mil Hoje você compra um carro zero Você compra um carro zero Levantava isso No Conselho do Botafogo Seu Mauro Saki dava 6 Seguém dava 5 Ninguém 46 mil reais Já é dinheiro hoje Você compra um carro zero Imagina aquela época Naquela época O Gol O Gol Eu sei porque a gente tinha propaganda da Itacoan O Gol custava 12.990 O que arrecadava no Conselho do Botafogo Dava para comprar quase 4 carros Zero quilômetro Hoje não existe mais isso Acabou Ainda mais pós pandemia Você esquece Você não consegue levantar Numa reunião do Conselho Hoje 5 mil reais E vi no comercial também Com o querido Seu Islon Yacht E corria de um Dois Levantava 18 24 25 mil reais Para ajudar o comercial Ainda tem gente Que dá para o comercial Para ajudar Não sei agora Após pandemia Mas antes da pandemia 5 pau por mês Para não aparecer em lugar nenhum Está aqui 5 mil Só para ajudar Eu não sei como é que está Isso pós pandemia Mas até antes da pandemia Na série A3 Os caras fazendo Checão de 5 mil reais Por mês Não quero aparecer Não quero propaganda Você sabe disso É verdade ou não? Isso ainda acontece Viu No comercial Rocha Para sustentar o gramado Vamos falar aqui A Aranda Ontem o presidente falou A Aranda está sustentando O gramado comercial Está mantendo a empresa Para tratar do gramado Salário de pagador O comercial Não tem mais O presidente já disse Não tem renda De patrocínio Os patrocinadores Pararam de pagar Porque não tem E a maioria dos patrocínios Comercial Vamos ser sinceros É permuta São permutas A Unimed É uma grande patrocinadora Porque dá um grande Para todos os jogadores Tem convênio Lá com a Unimed Então Os outros patrocínios A maioria dá água O outro dá alguma coisinha ali E quem sustenta os clubes São grandes comercialinos Que vão lá E em troca de nada Porque Mais uma vez O retorno é ínfimo É pouco Ainda né E aí Esses torcedores Dão lá algum dinheiro Para pagar o salário de jogador Para pagar luz Energia Enfim E aí tinha Tinha o pintar o estádio Pessoa ajudando Tinta com tinta Para pintar o estádio Então assim O comercial sustentava basicamente De ajuda de torcedores Isso ainda dá para fazer na Série A3 E de renda de jogo Quando subir para a Série A1 Série A2 Já começa a diminuir Porque o valor é maior E ninguém vai ficar portando dinheiro Sem ter retorno Então aí precisa de alguém Algum investidor Alguém que vai ser dono E vai querer algo em troca Para poder sustentar o clube Então assim O futuro é esse Não sei daqui quantos anos Curto ou longo prazo Acredito para médio ou longo prazo Os clubes vão ter que ter algum investidor Para ter retorno E poder ganhar dinheiro em cima disso A verdade é que serão poucos Não existirão mais aqueles poucos Que dão muito Precisaremos de muitos Que dão pouco E o sócio torcedor É uma coisa bem legal Disso aí Olha quem está aqui O Eduardo Benetton Quanto tempo Puta Eu adoro o sobrenome do Benetton Porque foi marca de roupa E eu usava muito as roupas da Benetton Eu nem sei se existem mais Mas as roupas da Benetton eram lindas Tinha uma loja aqui no Ribeirão Shopping Inclusive Bom dia Rochinha Para você acha que o Paulistão vai acabar? Vai Edu Vai acabar Vai acabar em campo Vai acabar em campo Isso já está decidido Rocha Diz quem é que está chegando Reforços para o Bota Olha O Botafogo vai contratar Já está Já está Já está Já está com nomes De três jogadores Já está As posições centroavante Uma centroavante Uma de zagueiro E uma de meio campo Tá Claro que a gente ainda não tem essa informação Mas o próprio Adalberto disse aqui Que vai trazer entre três e cinco contratações O Botafogo só está esperando o posicionamento da pandemia Quando vai voltar Para já Efetuar E muito provavelmente já estejam no Paulistão São três contratações Um zagueiro Um meio campo E um centroavante Que assim Assim que voltar o futebol Pandemia Tal Para o mês de junho Talvez O Botafogo já deve Anunciar O Botafogo já está Conversando com esses profissionais O Botafogo pode contratar Até cinco Mas nesse primeiro momento Três jogadores E depois Um pouco mais aí Tá bom? Para responder Ivan Rocha Bom dia Rochinha É uma pena que o futebol interior Tenha que conviver com os abenegados Não é? E o Leni está aqui com a gente Leny e Vicentim É isso? Então Estão numa fase boa Que legal Leny, Cândida e Vicentim É isso mesmo Tá mesmo Olha Três minutos? O que você falou que tinha? Vamos para as notícias do dia Que a gente nem viu As notícias do dia Hoje direito Olha De motoboy A servente de obras Jogadores do futebol gaúcho Recorrem a bicos Durante a parada Lembra que eu falei aqui ontem Com o presidente Que a quarta divisão Do futebol de São Paulo Vai ser uma segunda profissão Os caras vão trabalhar De engenheiro De não sei o que E vão se reunir a noite Para treinar E jogar de final de semana Aí ó De motoboy A servente de obras Jogadores do futebol gaúcho Recorrem a bicos Durante a parada Só para esclarecer Rocha O comentário do Leny Cândida Vicentim Ela disse que criou O Camilo e o Daniel O lateral para o Botafogo Que estão em uma boa fase Só para emendar No comentário dela Isso aí é importantíssimo A gente viu Não sei quem viu Quem acompanhou O Clebinho Ex-jogador do Botafogo Passou pelo comercial Guarani Enfim Inter de Limeira Agora esse ano Ano passado aliás Ele falou que Ele fez algumas apologias Algumas substâncias Que ele está usando A maconha Exato Está usando maconha E falou do salário Dos jogadores De 95% Dos atletas Do Brasil Ele disse assim Eu só recebi Ano passado Até maio Que era o momento Que ele estava Na Inter de Limeira E depois eu fui receber Só em dezembro Pelo Barretos E até hoje Sem receber Ou seja Em mais de um ano Ele recebeu Cinco meses Seguidos Depois foi receber Só lá em dezembro E até hoje Sem receber Pelo Barretos Esse é o grande A maioria dos jogadores Sustentam dessa maneira Tem que fazer bico O que o Clebinho Vai viver do que? O cara não tem salário É o que acontece Aí o cara tem que Trabalhar de motoboy Vai ter que trabalhar De servente de perdeiro Os jogadores Que não tiveram Estudo Não tiveram oportunidade De estudar De trabalhar De alguma maneira Desse tipo Então isso acaba dando Um grande prejuízo Para esses atletas Essa pandemia É o grande Esporte Vamos lá Para mais uma Estamos chegando No finalzinho UOL Federação Alemã Pede teto salarial Para futebol europeu Pós pandemia É isso aí É isso aí Gente não tem cabimento Um jogador de futebol Ganhar 500 pau por mês Num Brasil Onde o nível De pobreza aumentou Alguém tem ideia De quanto é 40 mil dólares De salário Nos Estados Unidos Tem ideia Quantas pessoas Ganham 40 mil dólares Nos Estados Unidos Tem ideia De quantas pessoas Ganham 40 mil euros Na Europa Alguém já esteve lá Para Cara 40 mil dólares Nos Estados Unidos É um salário Assim 40 mil euros Na Europa É um salário gigante Que qualquer jogador Tem jogador da série A2 Pedindo 40 pau Tem que botar teto mesmo Vamos lá Acabou o programa Acabou o programa 40 segundos Acabou o programa Cara Tem que botar teto Sabe Ah mas o Gabigol Ganha um milhão e meio Não dá para jogar no Brasil Vai jogar na Alemanha Vai jogar Ah o fulano Cara Não dá Se o futebol Brasileiro Não botar um teto João Vitor Cara Não são os times do interior Que vão desaparecer não Cruzeiro Não são times Olha o tamanho do Cruzeiro Cara Olha o tamanho da dívida Do Cruzeiro Então Chega Não dá Para ver um médico Se matando Ganhando 20 pau por mês Um professor Que educa o ser humano Trabalhando em 5 escolas Para ganhar mais ou menos Nada Nada contra O jogador de futebol Tem que ganhar bem Mas não ganhar 70 80 pau por mês Isso é um desaforo No país Que ainda tem milhões De pessoas na pobreza Obrigado Até amanhã Tchau